Estamos de volta com o Magazine Última Semana do Ano. E aí, você já pensou na cor que você vai usar na passagem de ano? Madonna, já escolheu a cor do seu lacinho? Vai ser branco, vai ser rosa, que é um novo amor. Geralmente essas pessoas optam pelo branco no Réveillon, mas outras buscam desejos específicos. Me diz aí, qual é o desejo para esse ano de 2017? Se você ainda está na dúvida, dá uma olhada nessa reportagem que fala justamente sobre os significados das cores e como cada uma delas pode adequar aos nossos desejos. Olha só. Bom, hoje a nossa missão é encontrar a cor para usar no ano novo. A gente sabe que isso não é nada fácil, né? Porque envolve a questão da moda, o gosto da gente, o que fica melhor e principalmente o que a gente quer para 2017. Por isso, por essa missão, eu conto aqui com a ajuda da Karen Leão. Ela que é consultora de imagem. Karen, é difícil, né? É bem difícil, ainda mais para nós mulheres, né? Que gostamos de seguir as tendências e ainda rola uma superstiçãozinha, né? Mas é claro que com bom gosto e criatividade a gente sempre consegue um bom look. As pessoas gostam muito do branco. O branco representa o quê? É paz mesmo ou tem mais alguma coisa? O branco é super tradicional, né? E as pessoas que não gostam de fugir dessa tradição optam pelo branco porque ele também transmite que você deseja um ano de paz, né? Um ano de tranquilidade. A segunda cor mais escolhida pelas mulheres no ano novo é qual? O vermelho, né? Porque geralmente as mulheres estão procurando uma paixão, né? E o vermelho não tem jeito, é a cor da paixão. Mas eu sempre digo, o vermelho não é uma cor universal que todo mundo goste, né? Aí a pessoa diz assim, ai Karen, mas eu não gosto de vermelho, mas eu quero uma paixão, né? No próximo ano. E aí o que eu faço? O jeito é optar por uma lingerie na cor vermelha, né? Uma boa opção também. Ah, tanto pode ser aí na roupa que você está, no seu vestido, como na lingerie. Boa ideia é isso. Agora eu tenho aqui duas cores, que é o dourado e o amarelo, Karen. São duas cores que remetem a dinheiro, será? Esse ano foi tão difícil para todo mundo, né? É o dourado, é riqueza e o amarelo, é dinheiro, né? Estão na mesma situação. Então, nós que passamos um ano bem difícil, né? O Brasil passou um ano de muita crise. Então, eu não tenho dúvida, desde o ano passado, o amarelo foi muito usado, né? Mas parece que não deu muito certo para muita gente. Então, esse ano, sem dúvida, muitos optarão por esses dois tons também. Bom, a gente tem aí o azul também. O azul remete a quê, Karen? O azul é a cor de quem deseja um ano de tranquilidade, né? É a cor do céu, é aquela cor que também transmite uma certa paz. Mas aquelas pessoas que precisam ter um ano mais tranquilo, que talvez tenham tido alguma doença na família nesse ano, né? Querem um ano de mais tranquilidade, elas, essas pessoas que são bem supersticiosas, podem escolher o azul como a cor para usar no Réveillon. E existem outras cores aí que eu não citei, que de repente significam alguma coisa, de repente o pessoal de casa está esperando aí, desejando outras coisas que não sejam essas que a gente comentou até agora. Olha, tem o lilás e o roxo, que são cores que as pessoas são mais ligadas à espiritualidade. E também tem o laranja, que é uma cor que traz alegria, animação, aquelas pessoas que querem mudanças no próximo ano. Eu já ouvi aí em alguns sites que a cor do ano de 2017 é o verde. Uma cor muito difícil da gente combinar na questão da moda, né? Como é que dá para fazer? É, o verde, na verdade, também vem muito a calhar o momento que a gente está vivendo, né? Que o verde significa esperança. E muita gente quer ter essa esperança que 2017 vá ser melhor que 2016 na questão econômica, na questão financeira, né? Em diversas outras áreas, então seria uma boa cor. Agora, é claro, se a pessoa fala assim, ah, eu não gosto muito de verde, acho que o verde não é uma cor que combine comigo, você pode optar por acessórios nessa cor também e o famoso truque da lingerie, né? Olha, a gente tem aqui uma peça, inclusive, que é estampada, né? Com verde, tem vários tons de verde. Assim também está valendo, né? Está valendo e é super alegre, super atual, né? Esse ano a gente teve algumas tendências voltadas para esse tipo de estampa, então, sem dúvida nenhuma, se a pessoa é ligada em moda, é ligada em estilo, em tendências, ela pode optar por uma peça dessa forma. Bom, a gente falou aqui das cores que podem, agora eu quero saber das que não podem, porque tem muita gente que fala que o marrom e o preto não são cores boas para o ano novo. A gente liga muito esse tom à questão do luto, mas, na verdade, o preto é uma ótima cor para quem quer estabilidade no ano vindouro e também é legal porque muita gente opta por uma peça que vai querer usar durante todo o ano e as mulheres têm aquele problema de se sentirem gordas sempre, né? Então, o preto é uma excelente cor porque é uma cor que emagrece, né? Então, se você está com essa dúvida e quer um ano de estabilidade, por que não passar pela primeira vez o ano novo de preto? O importante mesmo é a gente se sentir bem, estar feliz, né? E aí, mandar muita energia positiva para esse ano e correr atrás também, porque não adianta a gente vestir a cor e não correr atrás, né? É verdade, é o que eu sempre digo, a melhor moda é aquela que combina com você. Então, nada de seguir tendências, né? A questão é você optar por aquilo que fique bem no seu corpo, que combine com você e, sem dúvida, vai ser um ano novo muito melhor que 2016. Agora, uma curiosidade, você já escolheu a sua cor? Ainda não. Eu também não. Vamos ficar aqui na dúvida. A gente vai ficar tricotando aqui. É com você aí no estúdio, Ludi. Quero agradecer a Zinc Store, que foi onde foi gravada a matéria. E eu também estou nessa dúvida, ainda não escolhi. E olha, além das cores, muita gente fica na dúvida com relação ao modelo do look, da roupa que vai usar. E pensando nisso, a gente separou algumas peças para te ajudar nessa escolha. Quem está aqui comigo para te ajudar nessa missão é o produtor de moda Rodrigo Santos. Seja bem-vindo. Obrigada. O importante é escolher um look que a pessoa se sinta confortável, dependendo do ambiente que ela vai, né, Rodrigo? Sim, o Réveillon, né? O Réveillon você pode fazer desde de manhã, de tarde à noite. E a gente trouxe algumas opções para você se vestir bem nessa época do ano. E se sentir confortável. Então, eu vou chamar a primeira modelo. Vai falando um pouquinho sobre o look dela. Vamos lá. A Vitória, ela vem com um look de dia, né, para aquele Réveillon que você está começando a passar desde baixo para cima, que você tem a composição primeira, que é o cardigan. Que você pode abrir ele, por favor. Que ele vira opcional com um top por baixo, meio cropped, com um short jeans, que é uma coisa mais leve. E a sandalinha rasteirinha que tem esse opcional Valentino, que tem essa aplicação de pedraria que já te valoriza, te deixa mais rica por conta de ser Réveillon, né? Isso, e aí você pode passar na praia, é com ele quem vai passar ali na Ponta Negra, né? Sim, sim, porque... Que já vai desde mais cedo, assim, para a festa, você vai ficar até o final da tarde. A partir das 6 horas da tarde, você pode chegar com esse look, depois tira o cardigan, fica melhor. Se quiser fazer uma trança, outra coisa no cabelo também, fica sensacional. E vai até 6 horas da manhã nesse look. Muito bem, obrigada. E agora tem opções para os homens também, que estão assistindo o magazine. Pode entrar o próximo modelo. O Gabriel, ele está usando... Eu vou até fazer uma coisa, ele está usando o opcional do último botão fechado, que é uma coisa que as pessoas têm um pouco de preconceito, mas que você pode utilizar normal. Tem como abrir o botão, Gabriel? O último botão, por quê? Ele tem a tradicional manga 3 quartos, né? Onde se ele abre o primeiro botão, ele pode fazer o seguinte. Abaixa a mão um pouquinho. Você chupa aqui direto. Ah, entendi. Que aí fica legal para valorizar o acessório masculino, que pode ser usado uma pulseira, um relógio. E pode usar também nas cores, né? Porque amarelo é ouro, é dinheiro. Dinheiro, todo mundo está precisando. Chama. E quebra um pouquinho dessa história de não ser só branco, vai para um sapatênis vermelho, que é essa história do amor, né? Então, para juntar essa brincadeira de cores, que é super interessante no Réveillon, e que o homem também deve usar, né? E para o homem é muito mais prático, né? Se ele quiser só trocar, por exemplo, a bermuda para uma calça, ele já está pronto para ir para uma outra festa. Se quiser dobrar um pouquinho a gola, já fica ótimo. Fica mais moderno. Bota um jeans. Fica interessante. Se quiser abrir mais um botão, bota um colar, fica ótimo. Olha aí, várias opções com um look só. Obrigada. E agora eu vou chamar a próxima modelo, que está com uma coisa mais glam, mais noite, brilho. Aí nós já estamos crescendo. Já estamos, depois do jantar do Réveillon, a menina já está arrumada no tradicional lurex, com um decote mais ousado, que você pode caprichar na joia, no brinco, né? Você pode fazer um piteado mais interessante, utilizar a tendência da sandália sem fita, sem fivela, que é o formato tratorado, numa versão para o Réveillon, que ele vem sem as tiras e sem a borda. É mais interessante. Super confortável, né? Total, porque eu acho que você tem que ficar confortável no Réveillon, né? Acho que a sandália tem tudo a ver. Esse look, ela vai para um jantar de Réveillon, para uma ocasião mais propícia mais tarde, para um jantar mais dançante, enfim. Uma balada também é super interessante. E eu vejo que é um vestido super confortável, mesmo que dá para ficar em várias ocasiões. E o brilho que o Réveillon sempre pede, né? O dourado, né? É, dourado, né? Obrigada, viu? E agora o último modelo, que é um longo, que afinal de contas, né? Tem gente que quer estar mais arrumada ali para a noite de Réveillon. A gente vai mostrar ali duas opções. Tipo, o longo inicial, primeiro, esse tecido super levinho, com o cabelo inicial bem presinho, com esses babados, que é a última tendência, tudo se usa de babado, tanto em cima quanto embaixo. E mais tarde, a mulher, além dela usar essa sandália prateada, que é o que combina e é o que se tem que usar nesse tipo de vestido, ela solta esse cabelo, pode soltar, Manu, você pode usar um pouquinho, soltar fica mais interessante, ficar bonito à vontade, além dele ter, né, um balanço super interessante. Pode dar uma volta para a gente, que fica legal, que mostra... Uma transparência bem de leve, né, ali a partir do forro. E fica uma coisa confortável, não fica uma coisa com calor, é uma coisa mais agradável para você, que vai passar um Réveillon, tipo, numa casa, que tem um sítio, uma fazenda. Você fica bem à vontade, né? Exatamente, vou chamar todos os modelos para ficarem de volta aqui. Então, vocês viram, né? São várias opções, e aí, se você, de repente, não quer passar de branco, quer passar de outra cor, é só ir adaptando. Aqui são algumas sugestões para você se inspirar e montar o seu look de Réveillon para entrar 2017 linda e com o pé direito. Rodrigo, vamos agradecer as lojas, né, que trouxeram aí os looks. Agradecer todos os looks são da Coach e os calçados são da Dom Lolo. E agradecer também a todas as modelos e o modelo. Obrigada mais uma vez. Rodrigo, feliz 2017 para todo mundo já. Obrigado. Feliz 2017 para você também. Então, a regra é, sinta-se confortável. Com certeza, tem que ficar à vontade, né? Ficando à vontade, está tudo certo. Muito bem. Então, esse é o recado para você escolher o seu look de virada de ano, né, para entrar 2017. E olha, quero agradecer a sua companhia. Obrigada mais uma vez a todos vocês. Amanhã a gente está de volta, logo depois do Hoje em Dia, nessa última semana do ano, com muita coisa especial para você. Até lá. Beijo. Tchau, tchau. E aí